Olá a todos, esta semana chove todos os dias mas agora neste momento não está a chover. Com alguma frequência recebo mensagens a perguntar-me de que modo é que eu coloco a minha câmera aqui no peito e ontem por acaso recebi uma e-mail de uma fã a perguntar-me exatamente a mesma coisa, portanto eu decidi por que não mostrar. Portanto é muito simples, eu arranjei este suporte lá numa loja da Fnac há uns tempos atrás, já não sei quanto paguei, 10, 15, 20 já não me lembro. Então fica bem assento no peito, fica aqui preso aqui por baixo do... entre o diafragma e o pulmão digamos e apontado para cima, um pouco para cima. Porquê? Como podem ver está um pouco por cima. Por que motivo? Porque quando um baixa a câmara de facto está apontada para a frente. Desse modo, muito simples. Many parts of Europe are struggling to return to normal after a snowstorm caused travel chaos over much of the continent. I will also answer a very requested question. Why I don't show my face? Well, I'm running away from the police. Yes, it's true. Or not. In fact, I don't want to be recognized on the streets when I'm not cycling. If I'm cycling and someone spots me, fine, I can chat a bit, but I won't take selfies or give autographs. I don't want fame. The channel can become famous, I don't mind. But me? Miguel? Not really. I want to be able to hang out with my family and friends on the streets, at the beach, and be in total peace. I don't think I'm ugly. I'm not unconfident. And I'm definitely not shy. Like I said before, the star of the channel is Lisbon and bicycles, not me. Sure, it's my perspective of what happens, but I don't want to be the center of attention. I'm just an average guy that loves to ride his bikes and to edit videos. Hope you guys understand. Have an amazing week and see you tomorrow. We're done.